A travessada pelo Pablo para o Iago Pikachu, de um lateral para o outro, bola metida na frente para o Yarley. Iago Pikachu passou, recebeu o dominante, por cobertura o toquinho! Gol! Passando! É dele! É de Iago Pikachu, aos 21 minutos, para a euforia, para a vibração do torcedor, do papão aqui no Pacaembu. Paissandu 2, Palmeira 0. É mais um grande lance de ataque do Paissandu, ótima troca de faces. O Yarley deu um toque genial para o Pikachu que matou no peito. E com calma e com categoria, cobriu o Fernando Brás. O Paissandu aumenta! 2 a 0, Adhemar! Olha, e novamente com o lateral, né? Você vê o papel do pivô que fez ali o Iago, com inteligência. Ele esperou a aproximação, nenhum dos volantes, ninguém acompanhou o Iago Pikachu. E aí, na saída do prazo, ele fez um gol espetacular.